É na Roda Sertaneja É na Roda Sertaneja Tudo bem? Tudo ótimo Adriana, Adriana e Denise 3D É 3D, né? A banda tá 3D É, eu tô te falando, o trem é virtual mesmo Agora a gente tá na outra fase Isso aqui então já é mentira, né? Ninguém tá vendo vocês, né? A gente tá aqui, a gente tá viajando Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus Como vai as... Ah, só a felicidade, né? As estradas da vida? Graças a Deus, muito bem Que bom Muito feliz de você estar aqui no Roda Sertaneja Hoje pra mostrar músicas novas? Tem, tem bastante músicas Iam contar um pouquinho da história de vocês também, né? Música do último CD aí Qual foi o primeiro sucesso da Barra da Saia? Seu DJ Só um pedacinho, por favor Pedacinho? Da introdução? Só, vamos lá Quebra tudo Quebra tudo Tchê, tchê, tchê Alô, calbói, alô, calguel O seu DJ Repete essa música mais uma vez Pois ela fala de um calbói apaixonado Assim como o meu Meu celular Já está furado No disco arranhado Já estou grudada Com o teu grande amor Que foi um presente de Deus Bora, galera! A gente já tá apaixonada pelo Juliano César Mas vem Eu tô lá Ah, delícia! Que bom, né? E o country que inspirou vocês, na verdade? Então, na verdade, quando a gente começou a banda Foi justamente... A intenção foi o country? Um cover de country, aquela coisa assim Não, acho que a intenção não A intenção foi fazer a mistura que a gente fazia Da música Caipira e também com o country O country naquela época Shanai, Gartt Brooks, Alan Jackson Tava assim Tava lá em cima Tava no auge, estouradíssimo E óbvio que a gente também tinha essa pegada do country Até hoje a gente faz o momento country no show Faz parte da nossa história Faz parte do nosso som Mas também no contraponto da música Caipira A gente nunca deixou de fazer É que é verdade que assim Sempre teve essa coisa ligada, né? O country, a música sertaneja Então não tinha como meio desmembrar mesmo isso, né? Eu já vinha do Leonardo também Que já era Caipira A gente acabou colocando músicas próprias Você trabalhou com o Leonardo? Trabalhei cinco anos Cinco anos com o Leonardo e depois só com o Leonardo também Gravei aquele DVD Tempo cantando Índia A galera lembra bastante A gente se conheceu lá Chama Mistureira, na verdade Então já pra Barra da Saia, gente É muito estoque Nós vamos contar aqui Tem muito tempo pra gente falar Vamos tocar essa música aqui, ó Para Tudo Opa, essa é o segundo CD Segundo CD? Vamos embora Vai lá, se vocês quiserem levantar a porta Mas vai aqui mesmo Quebra tudo Alô, Barra da Saia Para tudo que eu cheguei Quero ver o chão tremer Toca a viola, puxa o pole Faz meu coração ferver Eu cheguei pra comandar Agitar esse bailão Eu não saio dessa festa Sem uma nova paixão Tô feliz pra toda a vida Hoje eu vou cair na barra Vou dançar a noite inteira Ouvindo o Barra da Saia O vovão que tá lá fora Fica doido pra entrar Eu falei pra Barra Para tudo que eu acabei de chegar Para tudo que eu cheguei Quero ver o chão tremer Toca a viola, puxa o pole Faz meu coração ferver Eu cheguei pra comandar Agitar esse bailão Eu não saio dessa festa Sem uma nova paixão No gemido da sanfona Vou querer me apaixonar Vou cair na brincadeira Quero ver o sol raiar O vovão que tá lá fora Fica doido pra entrar Eu falei pra Barra Para tudo que eu acabei de chegar Para tudo que eu cheguei Quero ver o chão tremer Toca a viola, puxa o pole Faz meu coração ferver Eu cheguei pra comandar Agitar esse bailão Eu não saio dessa festa Sem uma nova paixão Toca a viola, puxa o pole Faz meu coração ferver Eu cheguei pra comandar Agitar esse bailão Eu não saio dessa festa Sem uma nova paixão Tô feliz pra toda a vida Hoje eu vou cair na barra Vou dançar a noite inteira Ouvindo o barra da saia O vovão que tá lá fora Fica doido pra entrar Eu falei pra Barra Tudo que eu acabei de chegar Para tudo que eu cheguei Quero ver o chão tremer Toca a viola, puxa o pole Faz meu coração ferver Eu cheguei pra comandar Agitar esse bailão Eu não saio dessa festa Sem uma nova paixão Para tudo Nossa Parando tudo Esse foi o segundo CD Esse foi o segundo do segundo CD Esse segundo CD Chama Ross and Roll Que foi essa brincadeira Que a gente fez com a roça Com o country Com o rock and roll Virou o Ross and Roll E esse álbum foi indicado Ao Grammy Latino De melhor álbum regional Em 2007 Olha só Indicado ao Grammy Latino E foi muito legal Uma surpresa Um CD independente Uma banda feminina O bom mesmo é a surpresa Na vida da gente A gente nem sabia A gente leu por acaso Estrela de coisa Meia montada Você focar O bom é surpresa E eu mesmo ganhei Um prêmio na época Que foi o prêmio Sharp Da música brasileira Na época Com a música Não aprendi a dizer adeus Demais Que o Leandro Leonardo Regravou Vários outros Regravaram E a música Você cantou muito Essa música aí Então eu lembro Que na época Era um prêmio O maior prêmio Da música brasileira Eu ganhei um prêmio Sharp Também Mas foi com um trabalho Que eu fazia Com o Itamar Assumpção O compositor E eu ganhei do ano Do Gilberto Gil Um prêmio Sharp Melhor álbum também Eu não tinha uma esteira Para dar um desmai Eu morava em Brasília Na época E eu ficava Que de repente Pareceu Eu estava na gravadora RGE na época Que era Era uma gravadora Que me deu oportunidade Naquela época E de repente Pintou esse prêmio Eu fui para o Rio de Janeiro E é lindo o prêmio Ali do nada Foi mesmo isso Gente Quer dizer Ele escolhia mesmo As músicas boas E se tornou um grande clássico Da música sertaneja Regravado por tanta gente Hoje até a autobiografia Do Leandro Leonardo Enfim E são Essa surpresa que é boa Mas essa surpresa Não é que é boa A gente nem tinha gravadora Eu acho que é Deus Que dá essas oportunidades Para a gente Com certeza Não é verdade? Então agora é do Paratudo Agora nós já vamos lá Para o Junto e Misturado Pode ser? Junto e Misturado É desse último CD Também é uma música boa Para dançar Para a gente ficar do jeito Que a gente gosta Junto e Misturado Essa coisa da música Que a música tem essa magia De unir as pessoas Então Junto e Misturado Misturadinho ali Vamos lá Denise Que é brutal Chega o rei na viola E vai Não tô sonhando Agora vejo que é verdade Tá me ligando Sendo que tá com vontade Nem acredito Faz tempo que eu tô na sua É tão bonito Ver que o sonho continua E agora eu quero ver E agora eu quero ver o cinco Misturado E agora eu quero ver o cinco Pegar fogo Te encontrar e só beijo E só beijar você de novo E me acabar até a noite virar dia E ver que o sonho já não é mais fantasia Tamo junto Tamo junto e misturado Tamo sim Tamo perto do pecado Tamo sim Tamo sim Tamo dentro e agarrado Tamo sim Tamo sim Tamo sim Tamo perto do pecado Tamo sim Tamo sim Tamo sim Tamo dentro e agarrado Tamo sim Tamo junto e misturado Tamo sim Tamo perto do pecado Tamo sim Tamo sim Tamo sim Tamo sim Tamo sim Tamo sim Tamo dentro e agarrado Tamo sim Tamo sim Barra da saia Junto e misturado Boa demais, hein? Essa é de trabalho? Essa é de trabalho desse último CD Que bacana Muito legal que a gente toca essa música no show Todo mundo já sai cantando a música É, né? Esse refrão é pega, né? Esse refrão é facinho, né? É facinho, é gostoso É o que a gente fala Não precisa de boba nenhuma, né? Vocês sabem escolher repertório bom, né? É o seguinte Agora a gente vai pro break E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Barra da Saia É muita história, é muito sucesso Essas meninas aqui, não é brincadeira não Pau caia foia mesmo É, bora, tora, hein? Tora! Daqui a pouquinho, muito mais Barra da Saia pra vocês Voltando aqui no Roda Sertanesa Subespecial com Barra da Saia Especialíssimo Eu posso cantar uma música minha agora? Deve, não pode Essa música tá com um clipe no YouTube gravado em Las Vegas Eu vi Você viu? Eu vou cantar ela pra vocês Eu vou cantar pra vocês Eu vou cantar pra vocês Você vai ver como o caboclo, quando ele é humilhado, o que ele faz? É agora Sorta a moda aí Foi preciso coragem Pra eu vir aqui na sua festa e ficar a seu lado Pra dizer que a saudade é mais forte que eu mesmo Estão estando nós dois terminados Faço um brinde a você E a essa pessoa que agora ocupou o meu lugar Seja feliz Seja feliz Seja feliz, vou tentar te esquecer Cuidar de mim e viver Da nada não Tô por aí com a galera Vem pé no chão Nosso lance já era O que passou, passou Será que foi mesmo amor? E pra curar a paixão Moreno, loira, gelada O uísque do bom Aí vai boi Com a cor de tudo na balada Um cowboy nas madrugadas Foi preciso coragem Pra eu vir aqui na sua festa e ficar a seu lado Pra dizer que a saudade é mais forte que eu mesmo Estando nós dois terminados Faço um brinde a você E a essa pessoa que agora ocupou o meu lugar Seja feliz Seja feliz, vou tentar te esquecer Cuidar de mim e viver Da nada não Tô por aí com a galera Vem pé no chão Nosso lance já era O que passou, passou Será que foi mesmo amor? E pra curar a paixão Moreno, loira, gelada O uísque do bom Aí vai boi Com a cor de tudo na balada Um cowboy nas madrugadas Da nada não Tô por aí com a galera Vem pé no chão Nosso lance já era O que passou, passou Será que foi mesmo amor? E pra curar a paixão Moreno, loira, gelada O uísque do bom Aí vai boi com a corda E tudo na balada Um cowboy Boy nas madrugadas Boa moda Acabou com a maior parte da música Essa coisa do boi com corda e tudo Eu gostei Foi embora o boi com a corda Ai, ai, ai meu Deus A gente ficou interpretando aqui É Moreno, loira Mas o que eu quero saber é a opinião Eu fiquei aqui fazendo toda Bebendo uísque De um a dez Por favor Anota Dez, dez Deixa que a gente vai provar Eu ia te falar Mentir É bom demais Vamos cantar mais uma de vocês aí Qual que não vai rolar Do barra da saia Já que você cantou essa aí Agora a gente vai falar A nossa resposta E qual que é a sua resposta? Você não soube me amar Que isso? Meu Deus Vamos embora Vamos embora Você não soube me amar Você não soube cuidar Da nossa paixão E fez de mim seu brinquedo Nem sequer teve medo De ferir meu coração Quando a gente ama A gente cuida Fica junto E não desgruda Dá carne e atenção Quando a gente ama Não tem medo De revelar os segredos Guardados no coração Mas você não quis assim Nem sequer lembrou de mim Abusou do meu amor Agora arrependido Chora Meu amor Chegou a hora De você colher O que plantou Você não soube me amar Você não soube cuidar Da nossa paixão E fez de mim seu brinquedo Nem sequer teve medo De ferir meu coração Você não soube cuidar Você não soube cuidar Da nossa paixão E fez de mim seu brinquedo Nem sequer teve medo De ferir meu coração Quando a gente ama A gente cuida Fica junto E não desgruda Dá carne e atenção Quando a gente ama Não tem medo De revelar os segredos Guardados no coração Mas você não quis assim Nem sequer lembrou de mim Abusou do meu amor Agora arrependido Você não soube cuidar Você não soube cuidar Da nossa paixão E fez de mim seu brinquedo Nem sequer teve medo De ferir meu coração E aí, moda boa Você não... Essa música é sucesso Sucesso É só trabalhar ela É recadinho pros homens, né? Hã? É recadinho pros seis É... São seis cantos de nós Ô, mulherzinha, você Forgadinha, você com essa sanfoninha aí Você não é fácil não, viu? Tiquitita peru cumpridora Olha, o cara que envolvia com você Tá lascado Hã? Vai ter que carregar a sanfona pra essa mulher É isso que eu digo Coitado Imagina E carrega mesmo E agora a gente vai pra uma matéria Lá aqui no Vila Country Que a gente tá na melhor casa de show do Brasil Um abraço pro meu amigo Thiago Pro Júnior Vila Country O espaço que eles dão aqui Eu quero agradecer de coração Porque a gente vem aqui Ele abre as portas E você que vier a São Paulo Vocês vão tá Se vem aqui no Vila Country Vocês vão ver É bonito de mim É lindo É linda, linda, linda Com certeza uma das casas mais bonitas do Brasil Com certeza É isso aí E vamos lá pra matéria Que ficou super legal Aqui no Vila Caldo Vamos lá Você que tá nos assistindo hoje Olha só A semana passada nós cobrimos uma parte Dessa grande festa De lançamento do rodeio de Barretos E essa semana O bicho continua O bicho vai pegar ainda Porque nós entrevistamos muita gente A gente viu muita coisa Nos bastidores dessa festa E você não vai perder Nem um pouquinho Aliás vai perder um pouquinho Porque tinha tanto artista Mas tanto artista Que não deu tempo de pegar todos César Menotti, Fabiano Tinha O Edson Tinha Zé Henrique, Gabriel Zé Henrique, um beijo pra você Meu irmão Desculpa Eu não consegui chegar a tempo Pra te mandar um beijão lá E pra te dar um abraço Pra gente bater um papo Nem com o Gabriel Mas enfim Vamos fazer o seguinte Pra você que não assistiu A semana passada Eu sou o Fernando Falcon E eu quero mandar um beijo Um grande beijo pra você Juliano César Obrigado pela confiança Meu irmão Vamos pra festa Vamos deixar de falar muito Vamos pra festa Olha só Consegui depois de um tempão O Adriano tá bem disputado aqui Porque ano passado Ele quase quebrou a perna Não, na verdade eu quebrei Quebrou mesmo? Quebrei, quebrei Mas também foi por uma boa causa Eu ouvi dizer que vocês conseguiram Arrecadar 5 milhões 5 milhões de reais Então vale a pena quebrar a perna Todos os anos Pra arrecadar 5 milhões O Adriano Moraes É o cara que tem Três campeonatos mundiais De montaria Cara, o que que é Esses 8 segundos O que que são Esses 8 segundos Em cima do animal Aquela adrenalina E tudo mais Hoje você tá fora Faz um tempo Mas O ano passado Quebrou a perna Mas enfim Hoje que eu Hoje que eu posso Pensar no perigo Eu posso pensar no adrenalina Cara, é loucura Hoje eu não faria por nada Eu acho que eu não Eu era Eu era insano Pra fazer aquele troço Imagina Eu tenho Não, agora não Agora eu tô com 100 Mas eu tinha 85 quilos na época Caramba 1 metro e 77 Montar num touro de 1.100 quilos É muita loucura Jogava pro alto fácil É muita loucura Então o que essa molecada faz hoje É assim É insano Essa palavra é essa Insano E você foi esse cara insano antes E hoje você indica E tá trabalhando com a galera Pra poder fazer esse esporte E fazer com que esse esporte cresça cada vez mais Claro, estamos hoje com a PBR Professional Riders Diretor da PBR Diretor da PBR É o maior PBR É o maior Maior campeonato de montaneiros em touro do mundo Com eventos da China Estados Unidos Canadá Nova Zelândia México Brasil Você cuida do Brasil Você é diretor do Brasil Sou diretor do Brasil Mas sou acionista mundialmente Mas sou diretor também De leis, regulamentos E comitê disciplinar do mundo Então tô bem envolvido O que que o Juliano César Nesse tempo todo Que vocês já se conhecem Representou Pro mercado fonográfico Mercado fonográfico sertanejo Então pra gente foi uma Uma grande coisa Você imagina Um cara que saiu do fundo dos bretos Um cara que era locutor de rodeio Hoje é famoso no Brasil inteiro Como cantor Como apresentador Então pra gente é um orgulho Quando a gente vê Juliano César Apresentando o programa Quando a gente vê Juliano César Cantando, lançando novos CDs Pra gente é um orgulho muito grande Por quê? Porque ele é irmão Uma vez peão pra sempre Uma vez locutor de rodeio É porque é peão também É que tá do outro lado da arena Mas uma vez Rodeio pra sempre rodeio Ou seja Vai ser sempre um cowboy Cowboy e vagabundo Cowboy e vagabundo Mas que trabalha demais Eu sei disso Drianão, obrigado Parabéns pelo trabalho todo Que você faz com a PBR E também por ter quebrado a perna Por uma boa causa Pro hospital de câncer de Barreto Beleza, acabou Um abraço a todos Eu já tava com saudade De encontrar você Tanto tá fazendo muito show Sozinho, né Edson É que o Hudson agora Tá se recuperando Que é a parte boa Mas enfim Não tá podendo fazer show Você tem uma previsão De quando que ele volta? Eu acho que Segundo os médicos Final de setembro Ele já tá de volta E eu tô muito feliz Pelo Hudson, cara A gente acabou de gravar Um CD agora E por mim também, né De Edson para Hudson E ele Ele gravou as vozes Lá na clínica Ele compôs uma música lá Então eu tô realizado Eu acho que é um CD Com 16 músicas inéditas Coisas que a gente precisava fazer Há algum tempo atrás já E eu agradeço a Deus De todo o coração Por tudo que a gente passa Por tudo que a gente tá passando Porque As pedras do caminho Se não existir Você não tem história pra contar Aliás, mudando de pato pra gança Eu vou gravar uma música Com o Juliano César Boa pra caramba É dele a música Ou é Ou com ele É de um outro compositor Mas eu vou gravar com ele Ele mostrou ontem Juliano, tá de parabéns pelo programa Você é um grande repórter O Falcon De Falcon Ele não tem nada Esse menino Ele tá mais pra garoto prodígio Robin Robin, né Fala Rio Negro É uma festa bacana Aqui a gente esbarra Já cai com o artista Só os artistas Aqui se você bobear Você cai no quadro de um artista Ah, eu não bobei então Porque senão o cowboy te pega O cowboy pega mesmo, cara O cowboy não dá moleza Prazer estar com você Com todos que estão ligados E com o meu afiliado aqui É o seu afiliadão Meu afiliado Nós com o Vinícius O Limão Nós tem tanta história Conta pro Juliano César Não, pra contar Leva um tempão O Juliano é irmão nosso É parceiro De casa Parceirão mesmo Cowboy e vagabundo Cowboy vai te Vagabundo Cowboy vai te pegar É tudo cowboy O cavalão tá doidão O cavalão tá doidão O cavalão tá doidão Cavalão tá doidão Obrigado pela bagunça, viu Daqui a pouco a gente fala mais O causador de efeitos Está aqui do meu lado Um dos maiores Vendedores de ingressos O cara não é artista É vendedor de ingressos Sucesso absoluto No Villa Country No último show Que ele fez aqui O sucesso foi tão grande Que no meio do show A diretoria da casa Resolveu falar Não, vamos já marcar O próximo show Já anunciou na noite Seja bem-vindo Seja bem-vindo Causador de efeitos Que hoje você é o embaixador Da festa oficial De uma das maiores festas Do mundo De peão A festa de barretos Pô, que responsa, né Responsabilidade muito grande Eu me sinto muito honrado De ganhar esse título De embaixador De uma festa Que até então Eu sonhava em conhecer Cantei em barretos Realizei esse sonho Agora ser embaixador Confesso que eu fico nervoso Porque é uma responsabilidade Muito grande Mas eu pretendo retribuir Isso com muito carinho A toda essa galera aí Que apostou E que me deu esse título Então deixa um beijo pra galera Porque aqui só tem fã De Cristiano Araújo É incrível Um beijo pra todos vocês Muito obrigado Por tudo que vocês fazem Por mim Pela minha carreira E até barretão, hein E deixa aquela palinha Aquela palinha Pra gente sair do intervalo É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, lacrado E não te esqueci Não, 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 não Assim vai E a gente volta Já, já Por esses maus bocados Sofri, chorei, lacrado E não te esqueci Não, não, não Também Aô Barraraçaia Aqui o pau cai a foia mesmo Essas meninas É bruta demais Aô Portando aqui no Roda Sertaneja Super especial Vocês é danada Vocês é bruta Mas é Ó Foi em coral agora É, vocês é bruta Esse dia eu estive Numa cidade de Santa Fé Ali perto de Santa Fé Santa Fé do Sul Fui fazer um show lá Foi bacana E eu sempre Eu não sei se vocês fazem as mesmas coisas Mas eu quase que todos os shows eu faço Eu sempre dou oportunidade das duplas que vão lá Hoje eu posso cantar uma música com você e tal E como a gente tem programa e tal E são fãs da gente, né Nós das mais antigas e tal E eu chamo lá, né E dou oportunidade deles cantar comigo E essa dupla Eles, eles estavam lá E eu gostei demais A hora que eles cantaram comigo lá São bons, caboclo? Rapaz, esses meninos Eu gostei do CD deles É Eles cantam ao vivo Bacana Então entra aí Essa dupla lá De Santa Fé do Sul Fernando e Renan Dois meninos bonitos Com 30 anos já de carreira Nossa senhora, é mesmo? Tudo bem? Na barriga da mãezinha já Prazer, aço Tudo bem Ó, esse dia eu tive num show lá com eles Em Santa Fé do Sul E eu chamei esses meninos pra cantar comigo Achei bom demais da conta E eu dou oportunidade sempre Para as duplas que Da cidade Onde a gente vai fazer show Vocês devem fazer a mesma coisa E eu gostei demais da dupla E convidei pra vir Aqui no Roda Sertaneja E vocês estão aqui, tá vendo? Estamos hoje aqui Realizando um sonho nosso Da dupla Fernando e Renan Que a gente já acompanha Já a carreira do Juliano César Já há um bom tempo Já a gente sabe praticamente quase todas A música dele, né Fernando? Isso, 22 anos de dupla E o primeiro festival Que a gente ganhou Primeiro lugar Foi a música Rumo à Goiânia Que bacana Então é uma alegria muito grande Da gente conhecer você E de estar participando Do seu programa Olha que isso É uma satisfação imensa Você sabe outro Que ganhou um festival Cantando uma música minha Que chama Amor de Peão Eu fiz muito sucesso Foi o Michel Teló Quando ele começando Ele me relatando Isso aí Ele ganhou um festival Com uma música minha Da minha Amor de Peão Você me pergunta O que mais me agrada O que faz Morada no meu corpo Cantando essa exaizão Olha pra você ver A gente inspira Barra da Sala Tô falando, Denise Olha Canta aquela Guarana Que eu ouvi aqui Qual é o nome da Guarana mesmo? Camas Divididas Rapaz É bonita demais Só está lá Aqui no Roda Sertaneja Fernanda e Renan De Santa Fé do Sul Difícil esquecer seus beijos E o lindo brilho Deste seu olhar É impossível te lembrar E não querer te amar Aqueles seus cabelos pretos E o cheiro da pele Do nosso suor É o que me mata de saudade Desejo e vontade Desse nosso amor Sei que logo vou te ver Mas tá difícil segurar O tempo é meu maior castigo Pior inimigo de quem quer amar Qualquer dia Qualquer hora Eu prendo você De vez na minha vida Pra fugir desse sufoco E deixar de dormir Em camas divididas Qualquer dia Qualquer hora Pra nossa paixão Ter muito mais sentido Eu te trago de uma vez Para morar comigo Difícil esquecer seus beijos E o lindo brilho Deste seu olhar É impossível te lembrar É impossível te lembrar E não querer te amar Aqueles seus cabelos pretos E o cheiro da pele E o cheiro da pele Do nosso suor É o que me mata de saudade Desejo e vontade Desse nosso amor Sei que logo vou te ver Mas tá difícil segurar O tempo é meu maior castigo Pior inimigo de quem quer amar Qualquer dia Qualquer hora Eu prendo você De vez na minha vida Pra fugir desse sufoco E deixar de dormir Em camas divididas Qualquer dia Qualquer hora Pra nossa paixão Ter muito mais sentido Eu te trago de uma vez Para morar comigo Qualquer dia Qualquer hora Eu prendo você De vez na minha vida Pra fugir desse sufoco E deixar de dormir Em camas divididas Qualquer dia Qualquer hora Pra nossa paixão Ter muito mais sentido Eu te trago de uma vez Para morar comigo Eu te trago de uma vez Olha, adoro Guarânia Adoro Guarânia Adoro Tem uma coisa nessa Essa tristeza É um lamento Parece que Mas a letra tem que corresponder A Guarânia Tudo começa no menor É, tudo menorzinho E depois fica maior Nossa, é bom demais Tem aquela coisa mexicana É bom demais Vambora Eu não me lembro disso Eu não me lembro disso Não te prometi namoro Tô fora de compromisso Eu não me lembro disso Eu não me lembro disso Se você se apaixonou E eu como isso Você deve estar se confundindo Acho que se enganou Eu só te dei um beijo Não te prometi namoro Vê se para de besteira Com você foi só Fimã Se tá querendo me amarrar Esquece Não, não chance Eu não me lembro disso Eu não me lembro disso Não te prometi namoro Tô fora de compromisso Eu não me lembro disso Eu não me lembro disso Se você se apaixonou E eu como isso Você deve estar se confundindo Acho que se enganou Eu só te dei um beijo Não te prometi amor Vê se para de besteira Com você foi só Fimã Se tá querendo me amarrar Esquece Não, não chance Eu não me lembro disso Eu não me lembro disso Não te prometi namoro Tô fora de compromisso Eu não me lembro disso Eu não me lembro disso Se você se apaixonou E eu como isso Eu não me lembro disso Eu não me lembro disso Não te prometi namoro Tô fora de compromisso Eu não me lembro disso Eu não me lembro disso Se você se apaixonou E eu como isso Eu não me lembro disso Eu não me lembro disso Não te prometi namoro Tô fora de compromisso Eu não me lembro disso Eu não me lembro disso Demais Eu gosto dessas músicas de amnésia Amnésia, né Eu uso sempre É bacana demais Não me lembro de nada Muito obrigado pela participação A porta tá aberta Dá um abraço pessoal De Santa Fé do Sul De toda aquela região Lá, Fernandópolis Jales Pode deixar Vamos mandar sim Um forte abraço Muito obrigado Juliano Que Deus continue te abençoando Te iluminando cada vez mais Com esse grande talento Que você tem E foi uma alegria imensa Fernanda Renan Estar participando aqui Do seu programa Junto com a banda Barra da Saia Esperamos mais vezes Estar junto com o Juliano César Barra da Saia Se vocês quiserem Vocês podem levar elas também Porque vou te falar A gente vai Barbaridade Valeu então Um abração pra vocês Dá um abraço no Navarro Lá o pessoal Lá todo mundo lá de Jales Valeu É isso aí Agora a gente vai pro intervalo Daqui a pouquinho A gente volta com Mais Barra da Saia As mulher que quebra tudo Voltando aqui no Roda Sertaneja É super especial hoje Essas meninas maravilhosas É É a mulherada que quebra tudo Dentro da música Sertaneja Minhas amigas Mulherada que quebra tudo E você sabe que em casa Quem manda são as mulheres Sabe disso? Vocês sabem disso? Mas é Por isso agora a gente vai inverter Esse programa Quem vai tocar Pra nós é você Ah é? Bora? Então já que vocês mandam A gente ouviu uma moda sua Aí eu vou cantar uma música Canta pra nós Vaza fora Vaza fora Vambora Sorta aí Vai Não quer nada comigo Vai saindo Vai embora Vaza 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 fora Não quer nada comigo Vai saindo Vai embora Vaza 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 fora Aô Mulher Não quer nada comigo Vaza Não quer nada comigo Vai saindo Vai embora Vaza 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 fora Não quer nada comigo Vai saindo Vai embora Vaza Vaza, 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 vaza fora Chega de madrugada Diz que quer fazer amor Entra e vai direto pro meu quarto É a conta de chegar, já se apagou Não quer nadar comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nadar comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nadar comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nadar comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Se estou esperando alguém Chega pra me atrapalhar Depois que mela tudo Vem falar pra mim Que veio pra ficar, mas não vai dar Não quer nadar comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nadar comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nadar comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nadar comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Conheço quando está carente Pelo jeito que me olha Não quero mais, tô fora do seu jogo Cansei desse seu, chove, não molha Não quer nadar comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nadar comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nadar comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nadar comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Conheço quando está carente Pelo jeito que me olha Não quero mais, tô fora do seu jogo Cansei desse seu chove não molha Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vaza, vaza, vaza fora Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vaza, vaza, vaza fora Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vaza, vaza, vaza fora Vaza, 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 vaza fora Vaza, 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 vaza fora Você viu como é que o trem inverte Vamos botar no nosso show É boa essa moda, né? Falar para os homens, vocês não cuidam da gente, vaza, vaza fora Eu gravo uns treinos e o povo regrava tudo Acho que eu sou o mais regravado do Brasil Bão, né? Trem, né? Significa que o trem é bom É bom, é bom também Manda umas moda para nós Deixa eu te falar uma coisa para você Dá uma puxada na sanfona aí O povo aí vê o que a Adriana faz com a sanfona Vamos ver Dá um beliscado nela aí Vou pegar outro tom, peraí Vai lá Essa não tem tanta... Eu trago a pequenininha para a TV? É A-ha! Trem é pequenininho, mas febre. Você aprendeu a tocar? Porque é um instrumento difícil de tocar, né? Eu aprendi sozinha. Por isso que eu toco mal. Não faça isso em casa. Eu ia até te falar isso, mas como você antecipou. Não faça isso em casa. É humildade também. É, vai estudar. Vai estudar. Essa menina aí, a Denise, que não fala de jeito nenhum. Eu falo. É porque muita mulher falando junto, alguém tem que falar menos. Você, Denise, é natural de onde? De onde, sério? Do ABC. É daqui de São Paulo. É, São Paulo mesmo. E você sempre gostou de música sertaneja? Ou foi depois que a música sertaneja explodiu? Eu sempre ouvi música sertaneja, porque minha família ouve muita música sertaneja. Meu avô era sanfoneiro, minha tia era sanfoneira. Então, eu sempre escutei. Eu comecei a conhecer mais recentemente, mas escutar eu escuto desde pequenininho. E você, assim, o que é uma... O Barra da Saia, com certeza, porque você é integrante nova do Barra da Saia. E você já era fã delas, na verdade? Já conhecia. Já conhecia. Eu trabalho com a música faz uns 10 anos, a gente já se encontrou bastante. A gente que era fã delas. Mas eu conhecia as meninas fazia muito tempo, já. E qual é a sensação de estar hoje com elas? Que elas são conhecidas. Você agora também vai ser muito conhecida. De estar com um grupo que também está na estrada aí, batalhando há muito tempo. Conhecido pelo Brasil inteiro. É legal ser as duas aqui? É muito legal. Olha, se elas são legais, eu já não posso falar. Mas, assim, profissionalmente é muito legal. Demorou? Está no contrato, está no contrato, não pode falar a verdade. É, isso eu não posso falar. Mas, voltando ao assunto, é muito legal. Já vi as meninas pra caramba. E já conhecia. Minha família, como gosta muito de sertanejo, quando eu entrei, se apaixonou mais ainda. Mas é muito legal. Bacana. Nós vamos fazer um ao vivo aqui agora? Vamos aí. Então vamos lá. Sorta uma moda aí. Escolhe uma raizona daquelas ao vivo aí. Vamos ao vivo. Vamos ao vivo. Vamos ao durinho. Vamos embora. Sorta lá. Barra da Saia. As andorinhas voltaram, e eu também voltei. Usar no velho ninho, que um dia aqui deixei. Agora! Nós somos andorinhas, que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida, machucada. Mas volta pra casa, batendo suas asas com grande dor. Igual as andorinhas, eu parto sonhando, mas foi tudo em vão. Voltei sem felicidade, porque na verdade, uma andorinha voando sozinha não faz verão. Já que estamos falando, né? Então vamos lá. Agora que a moda fica nervosa. Um abraço pro meu amigo Paulo Bernardino. Aqui o Rota Sertaneja. Valcão e apoio aqui, hoje com Barra da Saia. Canta com a gente, Nino. Canta. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser o remédio, pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz. E agora? Por isso é que decidi, o meu telefone importa. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. E agora? Fuscão preto, você é feito de aço, fez o meu peito em pedaço, também aprendeu matar. Fuscão preto, com o seu ronco maldito, meu castelo tão bonito, você fez desmoronar. Parece que é o que foi o seu tente. Fuscão preto, com o seu ronco maldito. Me disseram que ela foi vista com outro, nos buscam preto pela cidade a rodar. Bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, me esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vi o fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto Você é peito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar E agora, hein? Fuscão preto Você é peito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Vamos lá em casa Barra da saia Minhas amigas O povão adorou esse programa É show Que delícia E vocês são maravilhosos É show São talento puro Obrigada, viu? Você sabe que você faz parte da história da Barra da saia Quantas vezes a gente foi Quantas vezes você abriu espaço Para a gente lá mostrar a nossa música É verdade Muito obrigada Quero deixar registrado aqui O nosso carinho e gratidão A Juliana Cesar Que muitas vezes Chamou a gente A gente convidou Abriu as portas Para todo mundo conhecer a gente no Brasil E fora também Obrigada, Juliana Obrigada a vocês Por estar no nosso cenário Levando alegria para as pessoas Porque a música Ela tem essa Essa capacidade De levar alegria E música de qualidade Porque música ruim Nós também temos muita coisa Nós é brasileiro Essa mistureira Que é bacana Mas parabéns Que Deus continue iluminando vocês Fiquei muito feliz De vocês terem vindo Vamos voltar várias vezes aqui no programa Para mostrar mais coisas bacanas Quero uma hora trazer essa mulher Para mostrar Ela tocando viola A Denise O seu violão Viu Denise Sucesso aí para você também Obrigada Parabéns Obrigada, querido E continue fazendo esse sucesso E levando alegria Para esse povão brasileiro Obrigada Hoje te vemos aqui Com Barra da saia É isso aí, rapaziada É na roda sertaneja Eu abraço o meu país Pelos campos e cidades Faço o meu povo feliz É modão e mulher boa Que meu coração deseja O meu Brasil está na roda sertaneja Chega mais, me abraça e me beija Eu sou da estrada e minha roda É sertaneja